E aí família, tudo verde com vocês? Olha quem apareceu aqui. Bom gente, eu apareci aqui pra trazer pra vocês, olha gente, de verdade, eu acho que a melhor notícia pra mim dos últimos meses, cara, lógico que teve o título do Palmeiras, mas eu digo assim, tinha uma informação de uma coisa que pode acontecer que me deixou muito feliz, e eu acho que vocês vão ficar também. Então deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa esse sino de notificação aí pra não perder nada sobre o verdão, vou deixar um recadinho e já volto aqui pra falar do Palmeiras, belezinha? Já imaginou ter um robô trabalhando pra você 24 horas por dia no piloto automático e te trazendo lucros incríveis como esses que passam aí na sua tela? Todo dia tá lá na sua conta mais 100 reais, mais 200 reais, mais 500 reais, literalmente sem você precisar se matar de trabalhar. Você gostaria disso? Não se preocupe, porque eu conheço e acompanho o Criador do Método e é uma pessoa de confiança que já vive há mais de 4 anos dessa nova profissão. E já falei dele algumas vezes aqui no canal e já ajudou várias pessoas aí a ganhar uma graninha no automático, tá? Se você não tem tempo e não sabe como, gente, chama lá o Guga que ele vai te ajudar aí a ganhar essa graninha extra, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, os 50 primeiros vão ganhar um presentinho e você ganha uma aula gratuita aí, belezinha? Link na descrição, fechou? Bora lá então, gente. Antes de falar dessa notícia maravilhosa, né, que eu falei pra vocês no começo do vídeo aí, eu queria comentar um pouquinho do jogo, na verdade eu não assisti, do jogo entre Palmeiras e Santos. Eu falei pra vocês que eu estaria fazendo a festa do meu aniversário, que me acompanha no Instagram, viu, né? Então por isso eu não assisti, mas eu vi o gol do Rony, eu vi o gol do Giovanni e vi o gol do Murilo, né? Inclusive o gol do Giovanni foi uma jogadaça do Rony, cara, de verdade. Eu não sei se o Palmeiras jogou muito melhor que o Santos, se foi um jogo morno, não sei, gente. Não consegui nem ver os melhores momentos, só vi realmente os gols, tá? E eu quero saber de você que estava presente no Morumbi ou que assistiu aí da sua casa, o que você achou dessa partida entre Palmeiras e Santos e se vocês curtiram aí a pegada do jogo ter acontecido no Morumbi. Bom, o que eu ouvi, né, o pessoal falar é que foi quase 50 mil, né, praticamente casa cheia. Muitos torcedores, muitos torcedores que não têm condições de ir ao Allianz Parque por preço de ingresso, conseguiu estar presente no Morumbi. Eu vi o pessoal comentando que em volta, né, nos metrôs, dentro dos busões, enfim, eu ouvia muitos torcedores dizendo que estava ali naquele momento, naquele jogo, por conta do valor do ingresso. Então, olha só, né, conseguiu aproximar ainda mais a torcida do Palmeiras, porque o ingresso no Morumbi foi bem baratinho mesmo, a gente tinha ingresso a partir de 40 reais inteira, né? Então, conseguiu lotar o Morumbi. E outra coisa, a paz que foi, gente, nenhum torcedor do Palmeiras quebrou nada no estádio, não fizeram graça, não fizeram nada. Passaram, eu vi um vídeo da torcida do Palmeiras passando em frente ali à sede da Independente, não aconteceu nada, ninguém desrespeitou, ninguém fez nada. E por isso também eu vi alguns torcedores do São Paulo pedindo, né, pra que quando os torcedores forem jogar no Allianz Parque, que fizeram o tal do acordo, que muita gente não concordou, pra que não façam nada, não quebrem nada também. É, gente, somos pessoas civilizadas, né, a gente tá em 2023, poxa, rivalidade é só dentro de campo, é lógico que zoar o rival, aí não tem problema nenhum, né, com faixas, igual o São Paulo gosta de fazer, igual o Palmeiras fez a provocação pro São Paulo também, tá ok. Agora, a partir do momento que você quebra, que você chuta, que você, enfim, né, parte pra violência, aí já não é legal mais. E aí, por que que eu tô falando desse assunto? Que a gente vai entrar agora na melhor notícia pra mim, dos últimos tempos. A federação, junto com o Ministério Público, estuda voltar com a torcida e acabar com a torcida única, voltar com a torcida visitante, tá? Com os quatro grandes aqui de São Paulo. Vocês sabem que essa medida aconteceu desde 2016, naquele jogo entre Palmeiras e Corinthians, a gente tava nesse jogo lá no Paquembu, eu lembro que teve um quebra-pau feio, mas nem foi ali, né, perto do estádio, foi um pouco mais afastado, mas é aquilo que eu já falei pra vocês algumas vezes. Gente, brigas, enfim, essas coisas que acontecem no estádio, acontecem em qualquer lugar. Por quê? Porque quando a pessoa, ela quer ser babaca, quando a pessoa quer ser o machão, a machona, enfim, ele vai arrumar confusão em qualquer lugar que ele estiver. Vai ser num show, vai ser num supermercado, vai ser num banco, vai ser em qualquer lugar. Então, ele não vai pro estádio pra assistir o jogo, ele vai porque ele tá num dia ruim, procurou alguma coisa pra fazer e vai arrumar confusão com os outros e vai brigar. E aí tem gente que não aceita ver um corinthiano na rua ou vice-versa, né, um corinthiano ver um palmeirense e aí quer sair na porrada. E já aconteceu muitas e muitas brigas que vocês já sabem. Mas não pode generalizar. Gente, vocês não têm noção, porque quem gosta de ir pro estádio, que eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que vai também, sabe o quanto perdeu a graça, poxa, você estar no estádio com torcida única. Você não ter ali a torcida do São Paulo, a torcida do Corinthians, a torcida até do Flamengo nos últimos tempos, né, tempos eles tiraram também, enfim, não tá tendo. Vocês já sabem da confusão aí. A torcida do Santos, gente, olha a fase que o Palmeiras tá vivendo. Imagina que delícia estar lá jogando um clássico Palmeiras e Corinthians e a torcida do Corinthians ali, ou até a própria Palmeiras e São Paulo. Pô, pra gente tirar onda, cara. Aí vai deixar pra voltar com a torcida, um dia que acontecer aí Palmeiras com a Pengar, que isso não aconteça nunca mais de novo, né. Mas, enfim, a Federação já vê com bons olhos e agora basta o Ministério Público também aceitar pra que volte as torcidas visitantes. Gente, de verdade, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Nossa, ganhei o dia, cara. Vou torcer muito pra que isso aconteça. Pra que volte ali a festa nos estádios. Porque, olha, gente, eu acredito no mundo melhor ainda. Eu posso estar enganada, posso estar vivendo de fantasias, mas, poxa, eu acredito ainda que as pessoas podem ter a consciência, um ou outro, vai sair do eixo? Vai, porque eu tô falando que são seres humanos, né. E o ser humano, quando ele quer ser um animal, ele não vai ser só no estádio, ele vai ser no dia a dia também. Mas vamos aguardar pra ver. Eu trago mais informações pra vocês assim que eu souber de algo aí concreto. Por enquanto é isso. Vejo vocês com mais informações de verdão. Deixo o comentário de vocês aqui. Até mais. Avante, palestra. Tchau. Tchau.